Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar da Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a Mãe de Deus, para que ela abra as portas do nosso coração e nos torne receptíveis à Palavra do Senhor. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui de novo para a Palavra de Deus Meditada, nessa quinta-feira. Hoje também é o dia que a gente sempre relembra também a Eucaristia. Pedimos então que Jesus Eucarístico seja sempre a força e esteja sempre presente na nossa vida. Que possamos cada vez mais amar Jesus e adorá-lo no Santíssimo Sacramento do altar. Hoje, a liturgia que nos é proposta é de Eclesiástico, capítulo 42, versículo 15 ao 26. E ela nos diz assim, Os santos do Senhor são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou, para que tudo continuasse firme para a sua glória. Ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias. Pois o Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. Pois, em ordem das maravilhas da sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado. E ele não precisa de conselheiro nenhum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha que se pode contemplar. Tudo isso vive e permanece sempre. Em todas as circunstâncias, tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma frente à outra. Que maravilha essa leitura de hoje. Muitas vezes a gente passa despercebido nessa leitura de Eclesiástico. Mas é uma leitura que penetra no âmago de toda a criação. Nada mais lindo do que essa leitura. Muitas vezes a gente tem tanta dificuldade em ver como Deus criou o mundo. Em ver que Deus é o Criador de tudo. E o Eclesiástico foi tão feliz, tão feliz em nos dizer que nada foi acrescentado nem tirado. Que Deus não precisou de conselheiro nenhum. Obra maravilhosa que Deus fez. Nós não precisamos brigar com a ciência, dizendo que tudo aconteceu por causa de explosões e coisa arada. Não, não é esse o sentido. A Bíblia quer nos dizer que começa com Deus. Que em tudo tem a mão de Deus. Como Ele quis fazer, essa é a bondade de Deus que vai fazer. Mas ninguém explica tudo. Não conseguimos explicar o âmago do ser humano. Não conseguimos explicar todas as coisas. Por quê? Porque a explicação é em Deus. Deus tudo quis, tudo criou, tudo realizou. Deus, na sua bondade, faz nós hoje percebermos tantas coisas boas. Tudo foi criado na perfeição de Deus. E quanta inteligência Ele não dá ao homem, para que o homem possa compreender, para que o homem possa aprofundar, para que o homem possa ver as maravilhas de Deus. E olha como é lindo quando Ele diz, os santos do Senhor são capazes de descrever as maravilhas. Os santos do Senhor. Santos aqui são aqueles que se abrem a Deus. Que deixam Deus agir. Que conseguem ver o quão Deus é maravilhoso. O quão Deus é poderoso. O quão Deus é perfeito nas suas criaturas. A nós é pedido de zelar, de cuidar, de amar as grandezas que Deus fez. E como é lindo quando Ele diz, como são desejáveis as suas obras, brilhando como centelhas que se pode contemplar. Hoje eu te convido, meu irmão e minha irmã, a ser capaz de contemplar as estrelas, de contemplar a lua. Que linda! Que coisa mais linda! Essas noites tem uma estrela muito próxima à lua. É maravilhoso a gente poder ver isso. Eu te convido, meu irmão. Tira uns minutinhos para contemplar as estrelas. Para contemplar um sol que nasce, um sol que se põe. Para contemplar uma cachoeira, uma água, um rio, uma lagoa. Para contemplar uma flor que nasce. Tira um tempo para contemplar a beleza daquilo que Deus criou. Os pássaros no céu, os peixes no mar. Que a gente possa criar dentro de nós esse espírito maior de beleza. De agradecimento, de ver que Deus criou um mundo maravilhoso para cada um de nós. E que nós podemos cuidar e zelar. Não é perda de tempo, meu irmão e minha irmã. Não é. É deixar as maravilhas e o poder de Deus agir dentro de nós. Os santos poderão contemplar a glória de Deus. Caminhamos em rumo dessa santidade. Caminhamos em rumo dessa bondade que Deus quer para cada um de nós. E ele termina de um modo tão lindo. Nada do que Deus fez é incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Que lindo. Uma coisa completa a bondade da outra. Porque tudo é bondade. O sol brilha sobre justos e injustos. A lua no céu brilha sobre justos e injustos. As estrelas aparecem a todos. A água corre para todos. Os pássaros cantam para todos. Tudo é bondade de Deus. Uma bondade contempla a outra. Quando nós colocamos injustamente a nossa mão no meio da natureza. Quando nós a destruímos. Nós também destruímos a bondade de uma parte e da outra. Se nós deixarmos a natureza cada vez mais seguir o rumo de como ela foi criada. Haverá equilíbrio na nossa terra. Haverá equilíbrio entre o frio e o calor. A chuva aceita o tempo que nós temos. Te convido a contemplar a obra perfeita de Deus. Deixar Deus agir em teu coração. E se tornar também uma pessoa capaz de contemplar a bondade de Deus. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.